E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Super Mario World Headrun Então é galera, deixa eu dar uma explicação aqui pra vocês galera, que eu coloquei esses dias, ontem na verdade, na comunidade do canal Que eu não ia mais continuar esse Let's Play porque eu tinha perdido o save dele né, eu ia ter que jogar tudo de novo galera, tudo de novo Aí eu publiquei isso também, avisei o pessoal do Discord né, aí o Henry, o nosso moderador do Discord, moderador aí do canal também Mito, ele jogou galera, até a parte onde eu parei aqui, em uma noite, ele fez isso pra nós Então agradeçam muito ao Henry, porque se eu tô gravando hoje aqui, continuando essa série por causa dele, que eu ia dar uma pausada nela Porque aí eu ia ter que jogar tudo de novo, eu não tava com cabeça pra isso né Então o Henry ajudou muito, eu agradeço muito a ele O pessoalzinho do Discord também, a nossa comunidade lá tá crescendo, tá ficando da hora Então se você quiser entrar no Discord galera, é na descrição aí, tem um convite, clica no link Ou joga esse link numa aba aí, do seu Google, do seu Internet Explorer, não sei o que você usa aí E entra, entra no Discord lá, que eu apareço de vez em quando tá no Discord, pra conversar com a galera lá Mas, o pessoalzinho aí, os moderadores, o Henry, o Kaufman, o Ninhoto Eles cuidam de lá, eles fazem as coisas lá no Discord Então, se vocês quiserem, entrem lá, que vai ser muito legal Tem a parte de Fico Por Dentro lá, que você vai saber das notícias, de games grátis que aparecem O Kaufman que cuida dessa parte lá Então galera, dá uma força pra molecada aí, pros garotos Que o Discord é nosso, e eles que comandam Então tamo junto, o Discord é tudo nosso Então vamos iniciar aqui, Valley of Bowser 1 E obrigado mais uma vez, o Henry Ah rapaz, não vou morrer em homenagem a ele, rapaz Aí a promessa foi, né Vambora E ele chegou galera, na pontuação próxima Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Ele chegou na pontuação ali, ó Próxima do que eu tava, cara Aí vocês vão falar, ah, mas é Mario World é fácil, mano É fácil de chegar onde você tava, que não sei o que, mano Mas Mario World pra mim não dá, véi Vocês não entenderam ainda que Mario World é o... É o Mario que eu menos jogo, cara Que eu menos joguei na minha vida Aí, ó Aí, ó Entendeu? Eu tô fazendo ele aqui pra vocês mesmo, mano Porque o canal precisa do Mario World Tem muita gente que gosta desse jogo Eu gosto, mas não é o meu preferido, entendeu? Meu Deus do céu, é um outro flicante, né? Eu sei que vocês se divertem com meus... Minhas nobadas aqui Aí Por baixo, né? Opa Meu Deus, meu Deus, vamos Esses montes de mole tão muito diferentes, né, cara? No redrão, muito estranho Vem, querido Passou É isso É nóis Vambora Será que é hoje? Será que é hoje? Hum? Será que é homenagem? Não Claro que não é Claro que não vou Conseguir, rapaz Droga Olha só Vamos para Valley of Bowser 2 Que temos um caminho alternativo aqui Ai Sai 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 Culpa e Zubat Meu Deus do céu Eu sei que você vai vir Pode vir Vai É, não era bem isso que eu queria Será que se eu for para lá Ela dá uma respawn? Não dá, né? Vou enganar Vou Desgraçado 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 Vou enganar Sim Meu Deus Aê Vacilona Vamos que é nóis Eu sabia Tava demorando Pra ele vir Para o Zubat Me acertar Aqui tem uma pena Se não me engano Aham Cai Cai É nóis Hum, devia ter pego Aqui é melhor passar Pequeno, né mano Essa parte aqui é muito chata E vamos deixar Vai, Mara Vai 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 Boa Vai Não, não, não Hum, quase fui, hein Quase fui para a morte, hein Muito bom Muito bom Muito bom Vamos ver Aê, aumentar a cama nessa hora Oi Tá Ficaria no quadradinho Dura até que vim duas vezes Nessa fase Nossa, aqui é o perigo Do perigo Do perigo Do perigante Eu não sei como Que eu morri, velho Bora, Mara Meu Deus E aqui temos O caminho alternativo Vamos subir aqui, ó Beleza Vamos para a Fortress Vale Vale Fortress Depois a gente vai ter que passar de novo lá, né Hum, esse castelo Vambora, vambora, vambora Vambora Calma Calminha Deixa eu passar do primeiro Vambora Não, 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 não Não, 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 não Vambora 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 Foi Parou Foi Parou Quase que eu fui de novo Ah, mano, essa fase é muito Vai, 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 vai Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso aí? Tem hora que não dá, velho Foi Foi Vai Ah, eu vou morrer Eu vou morrer pros Hazard, velho Sai, Hazard Ai Graças ao bom Deus Que gelo na barriga Aê Poderíamos, então, zerar o jogo já, né No backdoor aqui Mas Não iremos fazer isso Vamos para o Valley of Bowser 2 Castelo do Bowser vai ser a última coisa que a gente vai fazer nesse jogo, né Ainda tem as Star Gold pra jogar Ah Vai, querido Mano, ele é incrível Ele é incrível Ele é incrível Ele consegue Bicho desgranento Se pegasse um Yoshi aqui, eu ia de boa, né? Agora é passar de novo aqui, na tranquilidade, vou até pegar as moedinhas ali, ó. Não, quase fui errado de novo, quase corro pro lugar errado, agora sim, eu não vou pegar a moeda lá, vambora que eu quero só final da fase, final da fase, vai, 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 Vamos esperar. Vamos esperar. Ah, é. Aqui não morre, não sei por que Graças a Deus Boa, boa, boa O que foi isso? E vamos É, vamos para Valley Ghost House Que também tem um caminho alternativo Que na época foi um dos piores caminhos alternativos Pelo menos para mim e vários amigos meus Por que? Porque aqui a gente tem que controlar A moedinha com o Mario A moedinha sai do bloco E ela segue um trilho de moedas Aí você tem que fazer assim E pôr para o lado Para controlar por onde ela vai E fazendo esse caminho Você controla O seu caminho até a chave Vou tentar já Vou tentar pegar ela O caminho da sua fase é facinho Aqui galera Essa é a desgreta Então a gente bate Joga para cima Joga para o lado Joga para cima Aí joga para o lado Joga para cima Joga para o lado Eu não sei se eu fiz cagada Devo ter feito Nossa, eu fiz cagada pra caramba Eu não acredito que eu acertei Eu não acredito Mano Eu não acredito Qual a possibilidade De eu acertar Dentro do buraco Velho Vamos para Passar o normal Que é a terceira porta Qual que é a possibilidade Isso só acontece Gravando um vídeo Incrível Eu fico abismado Com essas coisas Qual que é a possibilidade De eu acertar O bagulho Na verdade Para você controlar bem Teria que andar em cima Transformar a moeda Em bloco E andar em cima dela Mas Sei lá Eu acho mais interessante Desse jeito Porque se eu Se eu não souber Controlar direito Ali Mano Eu já vi que o meu controle Está me ferrando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos deixar isso aqui Eu vou falar Foi the perfect Foi the perfect Foi the perfect Vou pequeno Vou pequeno Vocês viram que tem que ser pequeno Não teria que ser pequeno Se eu soubesse passar dentro do bagulho Vai para o pequenininho Vou para o pequenininho Foi perfeito Dessa vez Very perfect Very perfect Vamos lá Vamos lá É agora Mario Se não for agora Não tem como não ser agora Deixa eu pegar aqui Vamos embora Foi Foi para lá 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 E beleza Não Eu vou passar De uma maneira mais difícil Que é dessa maneira Eu não admito ter feito perfect E não ter passado Não admito Não admito Simplesmente não admito Agora eu vou controlar isso aqui Com maestria 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 Encosta em mim Encosta em mim Encosta em mim Encosta em mim Vai Ae Agora foi lindo Agora foi lindo Foi lindo Foi lindo Perfeito Perfeito Arrascadinha ali Vamos embora Valei Off Bowser 3 Então isso foi muito difícil Descobrir na época Mano Passar isso aqui Andando Vou porque eu sou hardcore Vai Vai Então na época era muito difícil Porque você Não tinha Youtube na época Para você saber Como que passava Tá ligado Então você tinha que Ou comprar revista Ou os amigos se reunia E tentava passar Loucamente O que ela faz ali Tentando descobrir Como que fazia Para a moeda mudar de curso Na época eu acho que foi a minha irmã Que descobriu Que ela mexeu a cabeça do Mario E a moeda virou Ela falou Ah não A cabeça do Mario Que mexe a moeda Ah era muito mais da hora Aquela época Você tem que descobrir Sozinho as coisas É igual o Mario Super Mario RPG Aquela parte de você Escrever Pérola Para os porcos Tá ligado Lá no No barco do Johnny Jones Mano Aquilo lá Eu fui descobrir Eu tava na Na quarta série Na quarta série Uma menina Comprou uma Nintendo World Na época Que veio com o código Eu lembro de ter Na sala de aula Olhado assim E visto A palavra O segredo Da Daquela fase Que eu não passava nunca Mano Foi a melhor sensação Vale of Bowser 4 Bora Foi a melhor sensação Daí eu não via Eu estudava de manhã Não via a hora De chegar O horário de ir embora Para colocar A palavra E passar aquela fase Era muito louco Mas a menina Não emprestou A revista dela Não Tive que anotar No papel Porque Né Regulou A Nintendo World Dela Para mim Eu pus Eu pus pro lado O jogo Me respeita Foi uma das coisas Que me fizeram Amar Videogame Né A época Essa época Que a gente jogava Sem ajuda Sem reunir a galera Para jogar Fazer disputinho De Mario Street Fighter É Eu sou velho Eu sou velho Eu sou de sap É muito da hora Mortal Kombat 3 Meu Deus Inclusive Deveria vir um mortalzinho Pro canal Hein galera Uma saga Zerando todos os Mortal Kombat O que vocês acham? Deixa nos comentários Agora eu tô jogando Tentando Aí fi Eu engulo a sua Não vou falar Engulo a sua bola Vai ficar estranho Mas eu engulo Esse pedregulho seu Só pra você sair daí Morreu no bug Morreu no bug Era isso que eu não queria Era isso que eu não queria Porque eu preciso dele aqui Pra engolir a chave Beleza Vamos passar primeiro Normalmente Boa, boa, boa Ah, é agora hein Tô sentindo hein Tô sentindo que eu errei de novo Nunca vou acertar isso Nunca vou acertar isso Traz não Bora Não me cause mais problemas Ah, destrói também Sabia não Merlin Sabia não Até ele Rapaz Rapaz Bom, meu chito É agora Você vai mitar Eu sei que você vai mitar Eu te conheço quando você chega mitando Assim O que que deu em mim O que que deu em mim O que que deu em mim O que? Achei que seria mais fácil Posso passar pequeno aqui É um Pronto Senão eles estão mais pequenos Mas passar grande também Não é fácil Respeito Respeito Aqui Aqui Achar Boa O Yoshito Ai Quase levei dano Isso aqui é importantíssimo Para controlar mais o Yoshi Vamos ver se consigo correr Aqui Vambora Aê E vamos para Star Road E vamos para Larry's Castle Esse é o castelo mais difícil do jogo Que eu lembro dele Porque o castelo do Bowser Eu não lembro muito bem Mas esse é um demônio Esse castelo é um tinhoso Vestido de anjo Poder controlar isso aqui também Poder controlar isso aqui também Não 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 Vai ser interessantíssimo Se eu continuar com 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 a pena Para que fazer isso né Para que levar a gente no meio do bagulho Aê Agora hein Agora hein Ah mano Eu sempre Eu sempre levo dano para essa desgraçada aqui velho Vamo Vamo Come Vamo Que fio Ó Aê É isso Aê Deixa eu pegar isso aqui que vai ser importante Vem Kamek Vem Tome Vambora Aparece aí Vai Kamek Vai Grande garota Aparece aqui Aparece aqui Joga para este techo Joga para este techo Meu Deus do céu Falei que ia ser importante Só vai só vai só vai só vai Antes que ela apareça Vai 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 Ai ela apareceu Vambora Aí o Larry com as bolinhas dele Errou Errou, tchau Vamos ver o que o Mario vai fazer Com o castelo Chuta É isso É, deu uma de Mario Gomes Yeah E é isso aí galera, ó Completamos A Valley of Bowser Agora nós iremos Começar no próximo vídeo A Star Road Então vamos descer lá Pra Star Road A primeira que a gente pegou Mostrando aqui pra vocês Tudo que o O Henry passou de novo Ele teve que passar tudo de novo Henry Mito Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Tira Ficou meio bugado aqui Algumas coisas Tão vendo o terreninho aqui Não sei, na hora que Peguei o save dele, deu essa bugada Mas whatever O importante é que Estamos novamente na tira E como eu tinha prometido que ia ter outra série Vai ter, tá galera Então teremos 4 séries ativas Juntamente com Paper Mario Color Splash Donkey Kong 64 Esse Mario e essa nova série Inclusive deve ser o próximo vídeo do canal Se você estiver assistindo Hoje Então é isso galera, no próximo vídeo Iniciaremos aqui com Star Road 1 Beleza? Eu fico por aqui Se você gostou desse vídeo e não está inscrito no canal Se inscreve aí, deixa o seu like se eu gostei que isso ajuda muito na divulgação Deixa também o seu comentário aí Não se esqueça de dar uma olhada lá no nosso Discord Entra lá, faz uma visita Para a garotada lá Que eles vão curtir Eu tenho certeza Você vai ser bem recepcionado E a gente pode trocar uma ideia lá também Beleza? Tamo junto Valeu Henry Valeu galera Aqui é o Bruno Broly Um abraço a todos E... Tchau 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 Tchau